Olá pessoal, um excelente dia a todos. O Elton de Souza aqui mais uma vez, gravar mais um vídeo aí com mais uma super dica. Hoje na verdade quero mostrar para vocês algo que possa interessar bastante, algo relativo a algumas ações que eu fiz alguns estudos. Mas antes de mais nada, eu gostaria primeiramente de agradecer aos 1033 inscritos aqui no canal, as 51.099 visualizações, que sem vocês aqui nos acompanhando, incentivando esse trabalho, não teria nenhum sentido a gente estar fazendo esse trabalho. Ok? Então muito obrigado a todos. Se vocês que estão assistindo agora ainda não são inscritos, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para estar acompanhando, estou sempre colocando novos vídeos e quero agradecer de coração mesmo. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá. O vídeo de hoje é sobre 10 ações que se valorizaram mais de 750% de 2005 até 2017. É um tipo meio curioso, mas que também é bom a gente ter esse conhecimento de quais ações atingiram esse patamar de rentabilidade tão alto. Ok? Uma observação, isso aqui é somente um estudo, não se configura uma recomendação de compra. Ok pessoal? Então vamos lá. Vamos a décima colocada aí, a Marco Polo, código de negociação Bovespa, Pomo 4. Marco Polo é uma montadora de ônibus, para quem não conhece. Então em 2005 ela custava 0,50 centavos, agora ela fechou o ano de 2017 a R$ 3,99. Ok? Isso é uma rentabilidade de 798%, né? Por sinal, uma rentabilidade excelente. Vamos à nossa nona, que é a Congas, Companhia de Gás de São Paulo. Perfeito? Código Bovespa, CGAS 5. Em 2005 ela custava R$ 7,15. Agora em 2017 ela fechou a cotação a R$ 60,00. Isso é uma rentabilidade aí de 839%. Também uma excelente empresa, né? No final eu vou trazer a lista de todas elas e fazer algumas considerações, ok? Nossa oitava, lojas americanas, código Bovespa, LAMI 4. Em 2005 ela custava R$ 1,92. Fechou o ano de 2017 a R$ 16,98. Ok? 884% de rentabilidade. Bom demais. A nossa sétima é a Itaú SA, né? Nossa Itaúsa. A Itaúsa, ela é a holding, né? Do Itaú, é controladora de Itaú e outras empresas. Como Elec Heróis e outras empresas. Mas, do setor financeiro, ela em 2005 ela custava R$ 1,18. Fechou 2017 a R$ 10,82. Uma rentabilidade aí de 916%. Essa é a nossa sétima empresa aí. Nesse ranking desse estudo que eu fiz, tá ok? Lembrando, né? Que deve ter algumas empresas que alcançaram patamares bem maiores do que esse. Né? Essa seleção foi de algumas empresas que eu acompanho. Né? E não tem condição de avaliar todas as empresas. Que, né? Pra quem sabe, na Bolsa de Valores existe mais de 500 empresas. Então não tem como a gente ficar analisando uma por uma. Perfeito? Nossa sexta, o Bradesco. Né? Código Bovespa BBDC 4. Em 2005 ele custava R$ 3,55. 2017 fechou o ano a R$ 33,83. Né? Uma rentabilidade aí de 952%. Excelente também a rentabilidade. Nossa quinta é a Ultra Par. Né? Código Bovespa. O GPA 3. Né? A Ultra Par é uma outra holding, né? Detentora das marcas aí. Extra Farma, Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo e Ultragás. Perfeito? Em 2005 ela custava R$ 7,45. Fechou 2017 a R$ 75,00. Isso daí é uma valorização de 1.006%. Excelente também. Nossa quarta é a Sanepar. Né? A Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Perfeito? Código Bovespa Sá para 4. Em 2005 ela custava R$ 1,02 as suas ações. 2017 fechando a R$ 11,42. Uma rentabilidade de 1.119%. Vamos para a nossa terceira. Nossa querida Ambev. Ambev para quem não conhece, né? É do segmento de bebidas, né? Quem nunca tomou aí um Guaraná Antártica, né? Uma Suquita, né? É dona das principais marcas de cerveja. Brama, Skol e Antártica. Perfeito? Em 2005 ela custava R$ 1,66. Em 2016, 2017 fechou a R$ 21,28. Né? Uma rentabilidade aí de 1.281%. Nossa Ambev. E a segunda colocada desse estudo aí que nós fizemos é Alpagartas, né? Código Bovespa Alpa 4. Né? Para quem não conhece, Alpagartas é a dona da marca Zavaianas. Tá ok? Em 2005 ela custava R$ 0,84. Em 2017 fechou aí R$ 17,45. Perfeito? Uma rentabilidade de 2.077%. Tá ok? Agora vamos na nossa primeiríssima, né? Que é a nossa Ering. Né? Quem nunca usou uma camiseta da Ering, né? Há tempos atrás era aquelas camisetas sem estampa, né? Costumada a fazer uniformes de colégio. Código Bovespa HGTX3. Perfeito? Em 2005 ela custava R$ 0,36. Em 2017 fechou a R$ 25,62. Né? Uma alta histórica, né? Delas todas. Nossa primeiríssima de 7.116%. Tá ok? Então essa é a nossa lista das 10 empresas que eu acabei de citar pra vocês. Né? Em primeiro lugar a Ering. Segundo Alpagartas. Terceira Ambev. Quarta Sanepar. Quinta Ultrapar. Sexta Bradesco. Sétima Itaúsa. Né? Itaú SA. Oitava Lojas Americanas. Nona Congás. E a décima Marco Polo. Perfeito? Tem... O que que tem essas empresas todas elas em comum, Welto? O que elas tem em comum que são excelentes empresas com lucros recorrentes e ótimas empresas pagadoras de dividendos. Tá ok? Então aqui é uma seleção de 10 empresas excelentes, né? No mercado de ações. Ah, só tem essas 10? Claro que não, né? Existem muitas outras, né? Mas essa é uma seleção de ações que a gente pôde ver que teve um recorde aí na rentabilidade desde 2005 até agora. Perfeito? Então se você tem vontade de começar nesse mercado de ações, não sabe por onde começar, não sabe como comprar uma ação, não sabe aonde recorrer, eu recomendo que você comece primeiro a investir em conhecimento. Às vezes a gente quer se aventurar nesse mercado e acaba se atrapalhando, né? Eu, por exemplo, já perdi muito dinheiro na Bolsa de Valores por não saber o que está fazendo, né? Todo o começo é assim. Às vezes a pessoa fica meio resistente em buscar algum conhecimento e sai metendo as caras e acaba, né? Mais pra frente se machucando um pouco. Tá ok? Então eu recomendo a você buscar conhecimento, caso algum de vocês queiram se interar mais nesse assunto, tem o nosso treinamento que é a Academia Trader Milionária e eu estou à disposição para poder estar orientando e ensinando a vocês como investir em ações e como escolher ações de boas empresas e pagadoras de dividendos para você ter uma carteira geradora de renda no futuro e não ficar dependendo do INSS. Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Um videozinho curto e rápido, somente para a gente ter isso a nível de curiosidade, para poder relembrar ou ter o conhecimento das empresas que nesses últimos anos tiveram altas e elevadas. Tá ok? E uma maneira de incentivar a você também a começar a buscar por esse mercado de ações, que é um mercado fantástico. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês que são inscritos aqui no meu canal, pelas visualizações de todos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo, tá ok? Ativa o sininho, que mais vídeos posteriormente eu vou estar colocando no canal com mais super dicas, tá ok? Então até a próxima, que Deus abençoe a todos.